O inimigo em retirada, seu furor patente, ó, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu. Na noite em que foi traído, Jesus partiu o pão entre os Seus discípulos. Tomai. Comei. E isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazem isso todas as vezes que comerdes. Em memória de mim. Comamos todos nós. Mediante mente, depois de cear, ele tomou o cálice em suas mãos, dizendo. Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Tomai, bebei e fazei isso em memória de mim. Bebamos nele, todos nós. Há um lugar onde eu quero ficar Te encontrar e ouvir Tua voz Todos os dias, Senhor, sem limites, junto a Ti adorar. Meu lugar é onde Tu estás, eu quero Minha vida a todo ser, quero lhe consagrar Ao Seu lado vou viver o Seu amor cantar A mensagem transmitir aos que perdidos são Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Isso são duas histórias relatadas nesse Evangelho de Lucas Mas também reiterada por Marcos e Mateus Nós vemos que nós temos um homem e uma mulher O homem tinha nome, Jairo A mulher, embora tivesse nome, a Bíblia não lhe diz qual o seu nome Era uma anônima Ele um nobre Ela uma moribunda Mas em ambos os casos verificamos que o que gerou o milagre Foi essa pequena palavra chamada fé E fé E fé não é cruzar os braços e esperar Fé exige ação Fé exige determinação Fé exige vencer barreiras E preconceitos Primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção Milagre ele é resultado de uma necessidade grande De uma necessidade urgente De algo que não pode ficar para amanhã Que Jairo sabia que precisava chegar até Jesus Porque ele tinha uma filha única De quase 12 anos E que estava à morte Mas ao mesmo tempo em que Jairo corre para buscar a ajuda de Jesus Nós temos uma mulher que também sabia que Jesus estava passando por ali A mulher tinha 12 anos de angústia 12 anos de tristeza 12 anos de dor Precisa de um milagre Seja por um problema arrependido Ou seja por um problema que você arrasta anos Saiba para que um milagre possa ocorrer O primeiro pré-requisito É você ter fé E hoje entregar ao Senhor Confiante que o seu problema é grande E urgente Em segundo lugar Quando a necessidade é grande e urgente Nós precisamos correr Para os braços daquele Que pode fazer coisas grandes e urgentes E esse alguém é quem? Jesus Em quem você tem confiado? A que você tem buscado? Jesus diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Jesus diz Eu tenho todo o poder em minhas mãos Porque todo o poder me foi dado No céu e na terra Jesus é o mesmo que diz Vem a mim Se você está cansado Sobrecarregado Eu te aliviarei E se você vir a mim Você encontrará descanso Para a tua alma Em terceiro lugar A necessidade urgente e grande Deve me levar A vencer os obstáculos Para chegar até Jesus Você tem vencido os obstáculos? Ou você tem se rendido Diante dos problemas? Essa necessidade que é urgente Essa necessidade que é grande Deve te levar Não somente a vencer os obstáculos Mas a quebrar todos os teus Seitos A quebrar todos os teus paradigmas Para chegar até Jesus Uma coisa é você dizer Eu acredito em Jesus Outra coisa é você vencer O preconceito de todos Que estão olhando para você E assumir esse Jesus Diante de todos Esse teu preconceito Derrame-se diante de Jesus Reconheça-o diante dos homens Porque quem tem necessidade Urgente e grande Vence obstáculos E quebra preconceitos Para chegar até ele Cinco Necessidade urgente e grande Deve levar-nos a uma fé Sadia Em Jesus Jairo achava Jesus tem que ir na minha casa E tocar na minha filha A mulher dizia Não, Jesus não precisa vir na minha casa Eu que preciso ir até ele E eu que preciso tocar nele Jesus diz que o mais importante O que podia tornar o milagre real Não era ele tocar Nem ser tocado por ele Mas o que torna o milagre real É a fé que nós temos em Jesus Cristo O que pode hoje trazer a solução Para o teu problema É você hoje verdadeiramente Ter fé em Senhor Não é o nosso esforço próprio Não é o meu toque em Jesus Nem é o toque de Jesus em mim Não há ritualismo Eu não preciso ir a monte Eu não preciso subir escadaria Eu não preciso comprar amuleto Eu não preciso comprar patuar Eu não preciso fazer serviço Eu não preciso levar rosa Eu não preciso pisar em sal Eu não preciso fazer corrente Eu não preciso comprar pedaços de cruz Eu não preciso pegar toalha suada De apóstolo nenhum O que eu preciso é de fé em Jesus Amém ou não? Por último A necessidade urgente e grande Deve nos levar a assumir Jesus Hoje talvez está precisando você Assumir esse Jesus Perante todos os homens Ninguém que deseja ou recebe um milagre Pode permanecer no anonimato O Senhor não está em busca de crentes agentes secretos O Senhor não está em busca de crentes 007 O Senhor quer que você tenha disposição de assumi-lo Porque o que trouxe o milagre para a mulher Foi o fato dela assumi-lo publicamente Você precisa de um milagre hoje O primeiro grande milagre que o Senhor quer lhe dar O milagre da salvação Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele Porque o mais ele fará Precisa de um milagre Corra para aquele que pode fazê-lo É Jesus Eu não sei se você precisa que hoje o Senhor te toque Ou se você quer hoje tocar em Jesus Eu não sei se você precisa de lodo Ou se simplesmente você precisa agora dizer Eu me levanto e ando Mas chegou o teu dia E você quer dizer Senhor Salva-me Toma conta da minha vida Eu me entrego a ti Levanta tua mão a alguém hoje Eu quero amém Amém Eu quero amém Agora eu quero perguntar para você Que já conhece esse Jesus Qual é o tamanho do teu desespero Qual é o tamanho do teu problema Qual é a urgência do teu problema Está disposto hoje a depositar a fé nele Está disposto hoje a entregar o teu problema a ele Está disposto hoje pela fé em dizer Senhor O problema é teu agora Senhor Eu entrego o meu fardo em tuas mãos Senhor Toma conta Senhor Soluciona Eu não tenho mais forças Eu não sei como resolver Há doze anos esse fluxo de sangue ó Senhor Tem tirado a minha alegria de viver Mas hoje eu toco em ti E eu entrego esse meu problema a ti Senhor E quero com fé saber Que a solução virá hoje Eu quero hoje Eu quero hoje Pela fé Depositar aos pés de Jesus O que tem tirado a minha paz E a minha alegria Eu quero orar por você meu irmão Alguém hoje levanta tua mão Eu quero orar por você Amém 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 Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir